Isso é uma função que os jovens podem fazer. Reunir, trazer assim, gente, vamos se reunir aqui, porque é para nós mesmos, entendeu? Na hora que a gente faz isso, a gente não está olhando um individual. O acontecimento artístico, ele é coletivo. Nenhum artista faz nada sozinho. Nenhum pintor faz nada sozinho, nenhum cineasta. Então a comunidade tem aí, nessa força da juventude, essa possibilidade. O pessoal vai se articular, fazer alguma coisa por nós, pela nossa cidade. O que vocês estão fazendo para as suas próprias gerações. Construindo um mundo justo e um planeta sustentável é o lema do G20 Brasil. E qual a melhor maneira de construir um futuro melhor, se não por meio das crianças e adolescentes? Por isso, o G20 incentiva a ideia do protagonismo juvenil. Durante os encontros do grupo, estudantes de escolas públicas participam da cobertura como repórteres mirins. Dessa vez, jovens da Bahia entrevistaram a ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes. Fazer com que o setor cultural, a cultura no mundo também, seja usada de ferramenta de urbanização. Seja usada como uma ferramenta de conscientização das pessoas de que tudo o que está acontecendo hoje no planeta, de desequilíbrio ecológico, desequilíbrio climático, tem a ver com a ação humana. Confira no site g20.org os materiais produzidos pelos repórteres mirins em agendas do G20.